O Hemolagos que abriu hoje, mas continua em crise, voltou a atender, mas as doações em grupo estão suspensas para economizar material. Os primeiros doadores chegaram assim que o Hemolagos abriu. A irmã da Carla faz tratamento contínuo e está à espera do sangue que só hoje vai poder ser coletado. Voltei hoje cedo para tentar doar para minha irmã, né? Está precisando. E hoje vai conseguir? Vou, se Deus quiser. Hoje vou conseguir. Na semana passada, o material de coleta de sangue do Hemolagos acabou e as atividades foram paralisadas na quinta-feira pela manhã. No dia seguinte, nem abriu. Diante da situação crítica, a direção da unidade solicitou ajuda à Secretaria Estadual de Saúde. Foram pedidos 2 mil tubos e mil bolsas de sangue. Os produtos já chegaram, mas em número bem menor. 200 tubos e 150 bolsas. Nesta segunda, os trabalhos foram retomados. Mas o expediente só foi até uma da tarde. O material que chegou ajudou, mas não resolveu o problema. Essa quantidade é suficiente para manter a captação de doações por duas semanas, mais ou menos. E esse mesmo estoque reduzido ainda cria um dilema para o banco de sangue. É preciso garantir as doações, mas se muitas forem feitas ao mesmo tempo, o material vai acabar de novo e mais rápido. As doações em grupo continuam sendo dispensadas. Das 38 bolsas de sangue da semana passada, restam 18. O tipo AB negativo já acabou. Oito pacientes precisam do O negativo, mas só há quatro bolsas. Apenas os casos de emergência estão sendo atendidos. O novo interventor, que assumiu a direção do Hemolagos, foi nomeado pela prefeitura a pedido do Ministério Público. Ele disse que vai reunir as prefeituras e dividir entre elas a despesa com as dívidas do núcleo. Nós temos que assumir alguns passivos. Existe um passivo trabalhista que nós já identificamos. Isso vai compor um custo, que é o custo de saneamento. E esse custo vai ser rateado entre aquelas prefeituras que haverão de continuar sócias do consórcio. A direção pretende se reunir nesta semana com representantes das prefeituras atendidas. O Ministério Público abriu inquérito para investigar o uso do dinheiro do Hemolagos.